Mari Help! Mari Help! Boa tarde Mari que vem dar um help! Toda quarta-feira é dia de vinda help! Para quem está chegando agora, esse quadro estreou na quarta-feira passada, né amiga? Boa tarde, nem deixei você dar boa tarde! Imagina, boa tarde amiga! Mas continuando falando o que você está falando, realmente Mari Help! é um novo quadro nosso. A gente sabe que a Casa Sua reestreou, já tínhamos babados, fizemos um tempo aí de hashtag TBT, voltamos também, mas o Mari Help! é novo no nosso quadro. É novidade, é estreia com força total aqui na Casa Sua, porque toda semana a Mari vem com uma dica, que é um help mesmo, uma santa ajuda aqui para você. Dica básica, prática, aquelas que a gente olha e fala assim, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Pois é. Hoje a Mari vem com dicas de... Hoje nós... é nós, eu vou falar nós, porque vocês não sabem, mas a Tati está sempre comigo aqui nos bastidores. Hoje são dicas das profissões de looks de cada profissão, na verdade não pegamos de todas, né? Porque a gente sabe que tem muitas profissões aí, mas trouxemos algumas e não só para ajudar nos looks, mas também para homenagear aí cada uma dessas profissões que a gente sabe que é essencial na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Bom, vamos começar então? Sim, bora! Quero começar aqui para quem tem vida fitness, para quem quer começar uma vida fitness, ou para quem já teve, sabe que um personal é essencial para a gente, né? Então eu trouxe um look aqui de academia, para quem gosta de malhar, vamos ver a primeira fotinha aí de personal. Olha lá! Gente, eu confesso... Mari incorporou realmente o personagem. Confesso que aqueles... foram três segundinhos ali de prancha, viu? Mas eu quase morri, tudo bem. Sobreviveu, foi o tempo suficiente para a foto. Isso mesmo. Os perrengues chiques você não conta, amiga. Ah, é verdade, não podemos, né? Nem todos. Nem todos. Mas vamos falar aí então desse look super confortável. A gente sabe que academia, exercícios pedem, né? Para a gente se vestir um pouco mais confortável. E eu falo para vocês que durante um tempo que eu fiz a vida fitness, segui certinho, né? Eu já vesti a calça e essa blusa aí no azul piscina. Porém, nesse look, é legal a gente falar esse detalhe do top, né? Porque nem todo mundo usa o top. E o top é muito mais confortável. Porque dependendo do movimento que você faz, você fica com medo de que apareçam os seios... Segurança. Não dá aquele mesmo conforto. Então, o top, gente, é essencial. Geralmente, o top é sempre um pouco mais apertadinho, né? Para você poder fazer os exercícios melhor, de uma melhor forma. Então, eu deixo aí o top que vocês estão vendo aí no exercício de prancha, apenas as alcinhas. Pode até parecer uma blusinha por baixo ou um sutiã, mas é um top mesmo para os exercícios. A segunda foto, gente, essa é... Nossa, amiga, como que você é maravilhosa nas fotos, né? Desculpa, gente, eu tinha que falar. Mas, enfim, essa é uma calça um pouco mais com um tecido grosso na cintura. Mais encorpada. Mais encorpado, né? Que ajuda a contrair o abdômen ali na hora de fazer ou um abdominal, ou seja... Uma corrida. Uma corrida, um polichinelo, né? Então, essa calça é essencial. Ainda continuo com o top da outra foto, mas essa blusinha branca também é um pouco mais justa, né? E isso, acredito, que ajuda aí no comprimento, né? Do abdômen, das laterais ali, onde vocês estão podendo ver um pneuzinho meu de fora. E é um look que você usa para trabalhar, para ir para a sua atividade física, mas que também está preparada para uma ida ao supermercado, passar no açougue, resolver alguma coisa na rua, porque está arrumada. Exatamente, amiga. É uma cor que está em alta, né? O mais puxado para o mar, sala ali. E também o que você falou, o conforto. E é uma roupa que você pode ir no mercado, pode ir no shopping fazer uma compra rápida. Não é uma roupa vulgar, né? Que a gente sabe que pode estar aí em um ambiente social junto com mais pessoas. Por falar em ambiente social, segundo o look que a gente preparou, totalmente mais social, porque a profissão escolhida é bancária. Aí, no caso, só está faltando a conta, viu, amiga? Mas escolhi esse look de bancária, é um vestido mais sofisticado. O tecido dele é um pouco mais pro algodão, gente. Ele é super quentinho, tá? O salto, a gente sabe que, eu não sei vocês, né, que estão aí em casa nos assistindo, mas a gente sabe que vai no banco, sempre vê uma bancária com um saltinho. Pois é. Seja ele um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, a gente sabe que está lá o salto lindo e pleno, né? Porque também ajuda na circulação, você sabia, amiga? Sim, o pé reto faz mal, né? Não, e eu sou suspeita para falar de salto, porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho 1,58. Se eu não apelar para o salto ao salto aqui de hoje, se eu não recorrer aos saltos, lascou. Pois é. De próximo, nós temos... Bom, de próximo, eu trouxe um look de advogada. Esse aí já é o detalhe, né? Eu estou com uma... Essa é a foto geral. É, isso. Esse é o geral, mas eu estou com uma saia mais séria, né? Querendo ou não, é uma saia preta, mas querendo ou não, essa faixa branca deixa ela uma saia mais séria, né? Esse blazer também no preto, quis trabalhar aí numa blusa branca de fundo, que além de combinar com o preto, combinou também com o detalhe da saia, né? Agora sim, a foto do detalhe. Agora sim, isso, a foto do detalhe. Como vocês podem observar ali na blusa branca de fundo, tem um detalhe da renda trabalhada e também esses três botões aí do blazer que faz toda a diferença. A gente sabe que tem blazer que tem botão de abutuar e tem os botões só para de enfeite ali mesmo, né? É o caso desse. Que é o caso desse, que deixa, assim, super casual para o trabalho de advogada. Está totalmente advogada criminalista nesse look. Pois é, bem séria, né? Totalmente. Próxima profissão, o que você separeou? Bom, a próxima profissão que eu separei aqui é de médica. Hum, olha só. Nossa, você está parecendo pediatra, porque é toda fofinha, meiguinha, de renda. Pois é, amiga, e renda é uma coisa, assim, que combina na maioria dos looks ou até mesmo na maioria dos eventos, né? Para vocês que podem ver aí os detalhes, tem renda no braço, tem renda na saia e o branco, né, gente? Para não ficar tudo branco, eu quis usar aí uma sandália no nude, mas está tudo certo com o look de médica. O detalhe da renda fez a diferença, hein, amiga? Fez, né, amiga? O que mais que a gente tem? Bom, de próximo aí eu trouxe um look de fotógrafa. É um look mais confortável, né, que tem aí uma pantalona, desculpa, uma pantacour no terracota, uma t-shirt mais larguinha e o tênis, né? Porque a gente sabe que fotógrafa deita, fotógrafa senta, então é super confortável esse look de fotógrafa. O grande pulo do gato, a calça mega confortável, a t-shirt básica que dá também aquele ar de arrumada, de sofisticada, mas o tênis... Pois é, o tênis eu acho que é o que mais ajuda, né, amiga? Porque é o que eu disse, senta, levanta, corre daqui... Fotógrafo só tem hora pra chegar no evento, não sabe que hora que vai embora. Pra sair, não sabe. E o tênis super ajuda no conforto. De próximo, eu trouxe aí um look de professora. Bom, quem é da minha época, Tati? Vai falar, nossa, mas essa professora tá muito atualizada, né? Professora de balé, já diria a nossa amiga Evelyn. É verdade, cheguei lá no grupo, ela falou exatamente, só se for professora de balé. Mas aí é uma professora assim, mais atualizada, a gente sabe que se for cuidar principalmente dos nossos baixinhos, exige também aí um pique e ligeiro, né? Então pra isso eu já coloquei o tênis, fiz também um coque ali no cabelo, que dá uma visibilidade maior, né? Além do estilo também. Pois é, e o coque, né amiga, principalmente professores que lidam com salas de aula com giz, o cabelo consegue manter-se mais tempo higienizados, né? É verdade. E é bom você falar do giz também, por quê? É da higienização. Muitas pessoas têm alergia, né? A giz, a pó de giz, e o contato ali do cabelo acaba levando ali pra... Pra região do nariz, boca. Exatamente, a gente fica passando a mão no cabelo. Toda hora, né? Nem me fale, eu sou uma viciada. Ainda mais com o meu cabelo curtinho, toda hora arrumando ele de cantinho. Amiga, acabou? Eram essas as profissões? Eram essas. Faltou jornalista, viu? Olha! Tô brincando. Confesso que eu queria trazer, né? Mas a minha jornalista não deixou. Na hora que a gente preparou essa pauta, não entrou, né? Faltou!